Nós sempre noticiamos casos absurdos de crimes em família. Temos mais um hoje, infelizmente. Um sobrinho foi preso suspeito de matar o tio para roubar. Ele e um comparsa fizeram uma limpa na casa do idoso. Tá na tela. Nesta residência no bairro Beraba, em Curitiba, um crime bárbaro foi registrado. No dia 20 de janeiro, seu Ataíde Ferreira Guerra, de 63 anos, foi encontrado morto. Ele foi assassinado com um tiro no pescoço. Na época, familiares falaram à polícia que seu Ataíde tinha vendido um carro. A família desconfiou de um assalto. Imagens de câmeras de segurança mostraram o assassino pulando o muro. Nesta quarta-feira, policiais da Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba realizaram uma operação e prenderam um dos suspeitos. O sobrinho da vítima foi quem tramou o assalto. Ele foi preso em Curitiba. Foi ele o mentor do crime. Vários elementos de informação chegaram ao nosso conhecimento durante as investigações. Dentre eles, imagens de câmeras de segurança, que a gente conseguiu refazer o percurso desse comparsa, que sempre negava a participação do crime, colocando ele na cena do crime, além de depoimentos de testemunhas da situação que visualizaram como foi a ocorrência do crime. Durante a investigação, policiais aqui da Delegacia de Furtos e Roubos descobriram que o sobrinho tinha várias passagens pela polícia, por assalto, por receptação, e agora ele vai responder pelo atrocínio. Ao chegar aqui na delegacia, ele se reservou ao direito de ficar calado. Mas para a polícia, o homem tem que ficar preso, porque ele é uma ameaça à sociedade. Hoje a polícia procura por outras duas pessoas que tiveram participação do crime. O acusado, que matou o tio, vai permanecer preso na Delegacia de Furtos e Roubos de Curitiba até o dia do julgamento. Como já tem uma extensa ficha criminal, dificilmente agora ele sairá da cadeia. O crime de atrocínio é um dos crimes com a maior pena do Código Penal e esperamos que ele responda agora pelo crime preso.